Fala galera do YouTube Jansen Brito do canal Jansen Brito e as abelhas pessoal hoje eu vou abordar a importância da utilização da cera mista eu fiz no último vídeo a preparação e a colocação de cera dos meus enxames e hoje eu vou mostrar para vocês como elas receberam essa cera e o que foi que elas fizeram com essa cera mas antes eu queria deixar um recado para você de Santa Catarina nos dias 29 e 30 de abril haverá o quarto encontro catarinense de meliponicultura zootécnica e eu estarei marcando presença então queria conhecer os criadores da região então fica ligado nos dias 29 e 30 de abril desse ano haverá esse quarto encontro de meliponicultura em Santa Catarina mais especificamente em Araranguá beleza então conta com a presença de vocês já peço você não tá se inscreva se gostar do vídeo aquele joinha se não gostar deixa o dislike compartilhe o vídeo para que mais pessoas têm acesso ao nosso conteúdo o canal tá crescendo graças a vocês um abração a todos fiquem com Deus e simbora para o vídeo aqui tá cera mista né um bloco essa cera eu faço com cera de ápice na proporção de 70% cera de meliponas 30 por cento e coloco também alguns olhos vegetais beleza então é esse material que eu forneço e o resultado que eu tenho nos enxames é sensacional forneci essa semana os bloquinhos de cera desse tamanho aqui para cada caixa e eu vou mostrar para vocês na sequência como elas utilizaram esse material final beleza então se embora dois mil anos depois vamos olhar esse primeiro enxame aqui eu coloquei cera dá para ver galera pela cor da cera que ela já utilizaram basicamente todo bloquinho que eu coloquei essa cera mais clara aqui com a rainha bonitona aqui essa cera mais clara foi exatamente a cera que elas utilizaram então elas construíram aqui ó pote de alimento invólucro e essa cera mais escura é a cera antiga delas então eu vou abrir aqui rapidinho olha que enxame sensacional dá para perceber a cor da cera clássica uma praga de uma traça aqui lascou-se olha isso aqui essa cera mais clara aqui ó esse pote de alimento foi feito com a cera que eu forneci olha que choro mais um enxame aqui que eu forneci cera esse enxame é uma divisão não tá tão forte mas elas estão utilizando também aqui ó estão raspando a cera aqui e estão utilizando esse enxame aqui basicamente já detonou a cera quase toda ó a cera aqui ó que sobrou aquele bloquinho e dá para ver que elas utilizaram aqui ó ó invólucro percebam que a cor da cera delas mesma é escura e a cor do invólucro é uma cera mais clara mostrando que realmente elas utilizaram isso aí é mais um enxame aqui que eu forneci cera a cera tá aqui ó estão utilizando bastante o enxame aqui ó olha que coisa sensacional mas elas estão dando cabo a cera aqui ó esse enxame aqui utilizou a cera toda ó falta só um pouquinho ali ó já utilizaram bastante dá para ver as cores manchadas aí no invólucro aqui ó com a cera mais clara e esse enxame também ó olha como tá bonito aqui ó rainha e aqui ó as abelhas estão utilizando a cera aqui ó show de bola agora quem me surpreendeu foi essa mandaçaia aqui ó olha como elas usaram a cera galera olha isso aqui elas praticamente acabaram aqui com a cera ó e toda a estrutura do ninho foi construída com essa cera nova ó o invólucro bem mais claro olha a cor dos potes de alimento dela a cera é essa daqui escura e olha como tá a estrutura do ninho com a cera que eu forneci é mais um enxame aqui ó que utilizou bastante a cera dá para ver a cera aqui a estrutura do ninho ali a rainha tá passando ali embaixo os usaram bastante também a cera fornecido show de bola e agora esse enxame aqui galera tem uma cera aqui sinceramente é não tem condição olha a cor disso aqui ó olha a cor disso aqui galera olha que enxame sensacional forneci ceramista também ela já detonaram mas elas têm essa particularidade essa é bem escura olha que enxame top galera botei alimento hoje para ler já detonaram aqui tem potes de alimento enxame muito bonito e aqui o enxame da caixa hexagonal estão utilizando também aí ó a cera aqui construindo o invólucro é isso aí a rainha bonitona show de bola então é isso aí pessoal a cera é de extrema importância para o enxame as abelhas elas utilizam como material de construção economizam porque para produzir um quilo de cera elas utilizam em média de seis a sete quilos de mel então fornece cera para suas abelhas é diminuir o trabalho delas e se você pensa em multiplicação não tem como alinhar a multiplicação ao não oferecimento de cera forneça cera para os seus enxame e você vai ver o resultado beleza então mais uma vez lembrando dia 29 e 30 de abril deste ano estarei em araranguá santa catarina para o quarto encontro de meliponicultura zootécnica beleza um abração a todos fiquem com deus e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.